A caminhonete vão tirar o paciente, que falta ambulância, falta SAMU, falta SIAT e a polícia está vindo. Criado de A 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 Não tem problema, ele pode filmar, isso aí vocês não podem proibir de filmar não. Vocês tomaram o celular dele na marra, tá filmado aqui, beleza? Então tá bom.